Então, pessoal, boa tarde para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar, o nosso aviso de sempre. Todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a digitação restrita ao síndice a que se destinar a disciplina de fisoquímica A, facultando o seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na aula, por favor, melhor dizendo, na gravação da aula, por favor, me avisem para que eu possa removê-los na edição, tá? Então, vamos hoje... Vamos hoje falar sobre o início, o marco zero, com perdão, do trocadilho. Vamos falar sobre o marco zero da termodinâmica, onde toda termodinâmica começa, que é justamente na lei zero da termodinâmica. Hoje nós vamos ver que, na verdade, essa lei zero da termodinâmica não é exatamente uma lei, mas apenas uma constatação empírica, e que isso tem a ver com uma coisa chamada transitividade de temperatura. E isso vai se conectar justamente a algumas outras consequências que nós vamos entender como sendo calor e trabalho. E de tudo isso também vão derivar outras grandezas que nós chamamos de termodinâmicas, como entalpia, entropia, energia de Gibbs e energia de Helmholtz. Quando nós tratarmos de equilíbrio, nós vamos ver com mais detalhes essas aproximações. Então, o que é que nós vimos nas aulas passadas? Nós vimos simplesmente os modelos de gases ditos macroscópicos, quer dizer, nós falamos sobre as leis empíricas, vimos as relações entre pressão, volume, temperatura e número de mols existentes nos gases de forma experimental. Nós vimos também que é possível unir todas essas leis em uma única equação de estado chamada equação de Claiperon. E também nós temos modificações microscópicas na equação de Claiperon, que é justamente o modelo de Van de Waals. Então, nós vimos que essas relações, elas são macroscópicas, e também nós vimos relações microscópicas, como a própria teoria cinética e distribuição de Max Boltzmann, que elas têm uma formulação física e matemática completamente diferente da relação de gases ideais. Então, nós vimos isso e também nós vimos como pressão, volume, temperatura e número de mols vão influenciar no comportamento do gás. Então, quando nós falamos em termos de leis empíricas ou equação de Van de Waals, ou equação de Claiperon, nós estamos falando do estado do gás. Então, nós vimos como que pressão, volume, temperatura e número de mols influenciam no estado do gás. Então, a gente percebeu, utilizando a teoria cinética e a distribuição de Max Boltzmann, nós percebemos que as partículas gasosas possuem uma certa velocidade e que essa velocidade, por sua vez, está relacionada à energia cinética do sistema, portanto, K igual a 3 meios de RT, e que é possível aproveitar essa energia para algum tipo de serviço. Então, o que seria, então, o tal serviço que nós referimos na termodinâmica é o trabalho. O trabalho aqui tem um conceito físico muito bem definido, muito bem estabelecido. Nós temos, dentro da termodinâmica, principalmente dentro da fisicoquímica, nós vamos ver muitos tipos de trabalhos existentes nessa região da fisicoquímica. Nós temos trabalho elétrico, que tem a ver com o trabalho das reações eletroquímicas. Nós temos trabalho de compressão e expansão, que tem a ver com o trabalho dos gases. Nós temos um tipo de trabalho espontâneo, que está associado às reações químicas. Então, você pode ter uma energia, como a energia de Gibbs, é um trabalho no qual você mostra se a reação for espontânea ou não, e assim por diante. Então, o trabalho aqui, de uma forma abrangente, é o entendimento de transferir calor de um ponto, de, perdão, não transferir calor, mas transferir energia de um ponto para outro. Então, antes da gente falar sobre, exatamente, sobre as definições de trabalho e calor, vamos aqui para uma coisa mais básica ainda. Vamos tratar aqui nos conceitos fundamentais. A primeira delas é a energia cinética. A energia cinética é a energia que um objeto possui em função do seu movimento. Nós já vimos nos primeiros dias de aula que nós temos diferenças entre energia cinética e potencial. Então, a energia cinética, a gente já apresenta pela letra K. Outros livros podem colocar EC, é a mesma coisa, que é igual a meio de MV ao quadrado. Então, a energia cinética, perdão, é a energia que o objeto possui em função do seu movimento. E também nós vimos uma outra energia, que nós chamamos de energia potencial, que é a energia na qual o objeto possui em função da sua posição sobre um determinado campo de força. Nós vimos que existe a energia potencial gravitacional, EPG, que nós vimos que é igual a MGΔH. E esse ΔH corresponde justamente à avaliação avaliação de altura que esse objeto vai possuir. E também nós temos a energia térmica, que é uma energia que o objeto possui em função da sua temperatura. E, na verdade, a gente pode tratar isso de uma forma muito mais microscópica. Em vez de tratar de temperatura, nós temos que tratar também da sua vibração molecular. Nós podemos falar de vibração molecular, uma vez que, na teoria cinética dos gases, nós vimos que a energia cinética média das moléculas está também relacionada com a temperatura. Portanto, em última instância, quando nós medimos a temperatura, nós estamos fazendo a medição de vibração molecular. E, assim, as energias existentes que existem na natureza são transformadas entre si. Então, nós temos a energia térmica e cinética. Um exemplo disso é justamente dentro das reações endotérmicas, ou seja, as reações químicas na qual se tem absorção de energia. O que nós temos é que, ao aumentar a temperatura, existe também um efeito de formação de mais produtos, ou seja, a reação tende para a formação dos produtos, porque, quando você mexe na temperatura, você está mexendo também, de certa maneira, no modo que as moléculas interagem entre si. E, além disso, você não pode extrair a energia de um processo anteriormente inexistente. Então, o que nós queremos dizer com isso é que a energia, e já adiantando aqui a primeira lei da termodinâmica, a energia dentro do universo é constante. Então, a energia como tal, como capacidade de realizar trabalho, sempre existiu e ela está ou condensada em ligações químicas, ligações convalentes, iônicas e tudo mais, ou elas são convertidas entre si, via trabalho elétrico, trabalho térmico, trabalho de reações nucleares e assim por diante. Portanto, a energia do universo é constante. Ela não é criada, também ela não é destruída. É apenas convertida em outros tipos de energia. E também nós vamos fazer um uso intensivo do cálculo diferencial e também peço para vocês não terem medo em relação à matemática do processo, porque todas as coisas que nós aplicarmos para o cálculo diferencial dentro da termodinâmica, todos serão utilizados para efeito demonstrativo. Nós já estamos aqui no curso de termodinâmica avançada e evidentemente que não vou cobrar demonstrações ou coisa do tipo. Então, fiquem tranquilos, não se sintam pressionados pelo simples fato de apresentarmos aqui uma derivada aqui ou uma equação diferencial acular, porque a ideia é para que nós tenhamos a demonstração das equações que regem, não só de termodinâmica, mas também o resto da Fiskulquim. Portanto, não se preocupe. Então, vamos utilizar derivadas parciais e derivadas totais. Derivadas parciais é justamente aquele fator, ou, melhor dizendo, aquela função f de x em y, na qual nós podemos definir df, dx e df, dy, justamente porque nós podemos utilizar esse tipo de função para que possamos apresentar as dependências da termodinâmica com alguma grandeza de nosso interesse, como temperatura, pressão ou temperatura e volume. Vocês vão ver que, ao longo do curso de termodinâmica, teremos isso de forma simplesmente recorrente. também nós vamos aplicar alguns modelos dentro da termodinâmica, modelos de gases, então gases ideais de Van der Waals serão também abordados aqui. Nós teremos, assim como nos estudos sobre gases, sobre as lisas empíricas dos gases, nós também utilizaremos emprestados termos de processos isotérmicos, isobáricos, compressão, expansão e assim por diante. Então, tudo aquilo que nós vimos na parte de leis empíricas será aplicado aqui. Então, em resumo, quais são as leis da termodinâmica? Nós temos a lei zero, que é a lei da transitividade de temperaturas. Nós temos a primeira lei da termodinâmica, que trata da lei da conservação de energia. A segunda lei trata da irreversibilidade dos processos. E a terceira lei trata da entropia no zero absoluto. Então, essas aplicações são desde aplicações acadêmicas, nas reações químicas, por exemplo. Então, vamos supor que você estude catalisadores e vai estudar qual vai ser a energia de ativação de uma dada reação química utilizando um certo catalisador. Então, você vai fazer estudos termodinâmicos para verificar a entropia, a entropia e a energia de Gibbs da reação. E também você tem um processo industrial. Então, o exemplo que eu costumo sempre falar, que eu sempre costumo falar na audiência química é justamente a combustão de de gasolina, como você tem dentro de um veículo automotor. O que acontece é que o isoctano, que é o componente majoritário da gasolina, ele possui ligações carbono-hidrogênio-carbono-carbono, que, quando rompidas, elas liberam calor. Esse rompimento de energia que está contido, que está contida nas ligações químicas, é o que nós chamamos de combustão. Aí, o que acontece, quando há combustão, nós temos a conversão da gasolina para a CO2 e água na presença do oxigênio. CO2 e água vão estar a temperaturas muito altas, pelo menos em temperatura em torno de 150, 180 graus Celsius, que é suficiente para que haja uma expansão do gás. Então, quando o gás se expande, o que acontece é que você vira dentro do motor, você vira os pistões. E o pistão está conectado à virabrequim do motor na parte de baixo, que, por sua vez, transmite a força gerada pelo trabalho de compressão e expansão na combustão, se transmite isso para as rodas do motor. Então, isso é muito interessante porque a gente consegue perceber a ideia de estudar gases. dentro da termodinâmica, a primeira coisa que nós estudamos é justamente gases. Então, a importância dos gases está justamente aí porque nós temos que a ideia da expansão dos gases é justamente o que nós vamos utilizar dentro da termodinâmica. Se vocês lembrarem lá da nossa primeira aula quando nós tratamos sobre energia cinética e potencial, nós falamos também que quando há conversões de energia cinética e potencial, existe aí uma região de trabalho. Então, na avaliação de altura delta H, nós temos aí nós temos as nós temos aí a movimentação, a conversão de energia cinética e potencial e forma um gráfico do tipo senoidal. então nós temos aqui energia versus tempo então nós teríamos algo mais ou menos assim. Então, aqui no máximo seria aqui seria energia potencial e aqui a energia cinética. Então, nós podemos tirar proveito da energia gerada nesse intervalo justamente pelo trabalho. Então, a primeira ideia do estudo de gases é justamente essa. Segundo, nós, quando nós entendemos o comportamento microscópico dos gases, nós conseguimos entender, por exemplo, por que que a temperatura influencia tanto os sistemas gasosos, porque nós estamos tratando justamente da energia de movimentação dessas partículas. Portanto, quando nós temos essa ideia do comportamento microscópico dos gases, fica muito mais fácil entender o porquê da termodinâmica. Então, eu nem falei do que se trata a palavra termodinâmica, né? Então, a palavra termodinâmica tem a ver com a palavra termodinâmica, e dínamos ou dinâmica movimento. Então, tem a ver com a temperatura se distribui dentro de um dado sistema. Ora, não é exatamente a temperatura que vai fazer esse movimento, mas sim o calor, porque nós vamos ver adiante quando nós temos um gradiente de temperatura, ou seja, uma variação de temperatura em função da distância, nós temos que a temperatura, dentro desse grade de temperatura existe um tráfego de energia térmica do ponto de maior temperatura para o de menor temperatura, e essa quantidade de energia térmica que flui entre esses dois pontos nós chamamos de calor. Então, a termodinâmica trata justamente de como que a energia térmica e o trabalho se correlacionam com as reações químicas. termodinâmicas. Então, o uso do fogo para cozinhar já é um trabalho termodinâmico, porque o calor que surge da combustão da lenha permite que o alimento seja mais palatável e com propriedades que estando cru o alimento não teria, como o cheiro, o aspecto, o sabor e etc. Então, nós temos aí uma relação direta entre a nossa sobrevivência e a utilização do calor. Também nós temos a situação inversa. Numa situação na qual, por exemplo, Fortaleza, eu sou de lá e lá o calor, a pintura, é um negócio de fritar os miolos. Então, depende do período da época, da época do lá no Ceará, dali uns 34, 35 graus Celsius, no interior é pior ainda. Então, o que vai acontecer para a gente se refrescar? Ou a gente utiliza o ventilador que, teoricamente, iria espalhar esse ar quente com alta vibração molecular ou então lançamos mão do ar condicionado que ele faz justamente o efeito inverso. Então, ele retira calor, ele retira a umidade do ar quente e transforma isso em temperatura mais baixas. Nós vamos ver isso com mais tranquilidade quando tratamos de máquinas térmicas porque esse é um assunto extremamente interessante que vale a pena a gente discutir aqui em sala de aula. E o estudo da termodinâmica, ao contrário das outras ciências, surgiu após a consolidação do uso de equipamentos com propriedades térmicas. Então, quem foi meu aluno fundamental 1 e 2 já viu quando nós tratamos quando nós tratamos por exemplo de deixa eu ver quando nós tratamos de modelos atômicos nós vimos que que de certa forma os gregos estavam certos em relação à formação da matéria porque a matéria pode chocar-se entre si e formar outras matérias. Então, o que por exemplo Demócrito estava descrevendo era nada mais do que uma reação química na qual você tem um choque efetivo na formação de um produto. Então, naquela época eles não entendiam o que era um átomo o que era um elétron e tudo mais mas na termodinâmica isso foi ao contrário. Também na primeira lei da termodinâmica melhor dizendo a primeira lei a ser enunciada da termodinâmica não foi a primeira mas sim a segunda lei que é justamente a revisibilidade dos processos isso nós estamos falando em 1838 de um militar chamado Sadi Carnot era um menino o garoto devia ter 25 anos eu acho ou 26 anos ele fazia parte se eu não me engano da marinha francesa na época da monarquia que foi restaurada por Napoleão e ele percebendo a potencialidade das máquinas térmicas principalmente da máquina a vapor ele começou a fazer estudos no entanto que o título do livro que ele escreveu são reflexões sobre máquinas a vapor e que é base da segunda lei da termodinâmica que tem a ver com a irreversibilidade dos processos a primeira lei foi anunciada muito tempo depois no início ali do século XX então mas quando a gente fala da termodinâmica principalmente de onde se encaixa as leis da termodinâmica não são colocadas de forma cronológica mas sim colocadas de forma lógica certo então é interessante notar também que nós estamos nós falamos aqui do Carnot em 1838 no início do século XIX primeira metade do século XIX mas já muito antes pelo menos um século antes de Carnot nós tínhamos na Londres na Londres do século XVIII nós tínhamos esse caboclo aqui o Thomas Savory que ele era um engenheiro e também era prefeito de uma cidade lá se não me engano prefeito de Londres e que ele percebeu ele percebeu que ele poderia criar um certo vácuo utilizando fornalhas aquecidas então o que ele percebeu ele pode criar uma espécie de bomba que poderia fazer com água encanada que ele poderia fazer distribuição de água para todos os bairros de Londres então apesar de não ser exatamente uma máquina térmica ela tem os princípios de uma máquina térmica porque quando nós temos e nós já vimos isso quando nós temos a relação de pressão e temperatura o que acontece como é pela na verdade não volume e temperatura como a lei de Charles sugere quando você tem variações de temperatura você tem variações de volume então o que acontece variou a temperatura você consegue fazer uma variação um deslocamento de massa via você consegue deslocar as massas de gases que estão dentro do encanamento e aí você consegue gerar um trabalho então você puxa a água de um canto para outro e daí foi com o Thomas Savory que ele conseguiu fazer a a instalação do primeiro duto aquífero não aquífero mas distribuição de água na Inglaterra quase quase agrária e conseguiu fazer isso no século 18 antes de Sadi Carnot então é interessante ver como essas coisas da história são muito interessantes também eu falei de máquina térmica tanto que se trata uma máquina térmica ela converte o calor ou seja a vibração molecular que existe em uma mistura gasosa converte em trabalho então o que é essa conversão em trabalho é justamente a movimentação de alguma coisa como eu falei para vocês nós temos aqui uma variação de temperatura que também por sua vez causa uma variação de energia cinética e energia potencial então vocês podem perceber que aqui nós temos uma temperatura maior pode estar mais avermelhada e aqui na região de saída então vamos aqui entrada você tem uma temperatura maior e na saída uma temperatura menor então o que significa dizer nós temos aqui um resfriamento do gás dentro da máquina térmica significando o que? que o calor está sendo dissipado ao longo do motor e como esse calor se dissipa não somente pela irradiação de calor por conta do ar mas também porque nós temos aqui a presença de vários pistões e o que acontece com isso? como a variação do volume causada justamente pelo trabalho que o gás aquecido permite fazer vira gira esse pistão que por sua vez gira o virabrequim então o que é o virabrequim? nada mais do que uma parte do motor que converte a energia térmica que vem dos gases aquecidos em trabalho então o virabrequim tem essa função e aqui vocês veem aqui uma roda que gira em função do giro dos pistões então é assim grosso modo de forma extremamente simplificada é assim que o motor de um carro ou de um veículo qualquer funciona porque aqui o que vai acontecer vai estar ligado a um câmbio esse aqui vai estar ligado a um a uma transmissão quer dizer a transmissão ela correlaciona o giro do motor com o torque necessário para que o carro ou o veículo possa se movimentar então é por isso que nós temos as relações de marcha então toda a relação de marcha está associada justamente com o torque e com a quantidade de combustível utilizado para realizar esse torque por isso que ao fazer a arrancada de um carro ou seja sair da inércia você gasta mais combustível do que mantê-lo em uma velocidade chamada constante ou de cruzeiro então isso é uma característica comum dos motores a combustão normalmente você gasta mais energia para sair da inércia e gasta menos energia ou o gasto é constante para se manter em uma velocidade sem aceleração ou com aceleração nula também nós temos máquinas mais didáticas como é o caso do motor Stirling que ele utiliza na verdade ar aquecido para girar o pistão então o que acontece é que nós temos o ar dentro de um recipiente existe uma fonte de calor e pela troca de calor entre o ar frio com o ar quente você cria um fluxo de ar esse fluxo de ar gira o pistão que por sua vez gira a volante que nos vai dar justamente a mesma ideia da roda então nós temos aí vários e vários e vários tipos de motores que funcionam das mais formas das diferentes formas que nós temos por aí nós temos também em vez de utilizar a aquecida nós podemos utilizar reações químicas que é justamente as células de hidrogênio então o hidrogênio como tem uma energia de ligação muito alta por se tratar de um gás com um tamanho muito pequeno a energia necessária para que você rompa aquela ligação é muito alta então o que faz uma célula combustível extrai exatamente essa energia para girar o motor de um carro que normalmente não tem exatamente o motor porque é tudo a bateria então você não tem marcha porque não há necessidade de você puxar a energia mais ou menos para manter o giro do motor porque o torque vai estar 100% disponível na hora que você acelerar então não há necessidade de câmbio de marcha e também por sua vez não há necessidade de colocar um óleo refrigerante no motor porque não tem motor então não há aquecimento e assim por diante então máquinas técnicas e máquinas de conversão a trabalho existe aí aos montes e é um topo de pesquisa e tanto muito importante para o nosso desenvolvimento certo? então em grosso modo em rápidas palavras é isso que nós temos de introdução dentro da termodinâmica tá? Então meus jovens alguma pergunta alguma dúvida alguma coisa que vocês gostariam de falar por favor fique à vontade bom eu sempre falo para vocês sempre terem se vocês não entenderem alguma coisa por favor fique à vontade para falar porque às vezes eu me empolgo muito na fala e é muita informação para vocês então peço que caso haja realmente algum problema ou alguma coisa que vocês não entenderem fique à vontade para me interromper quando quiserem tá? bem podemos continuar então? então muito bem então vamos lá energia né então nós falamos de tantas coisas falamos de energia falamos de temperatura falamos de motor o que importa da termodinâmica é a energia né então a termodinâmica no fundo ela tem um único intuito que é aproveitar as energias que os processos gasosos oferecem como nós estamos tratando de gases mais uma vez o que nos interessa é a energia cinética média das moléculas então quando a gente trata de um mol de substância um mol de gás nós temos o valor de 3 milímetros de RT então um mol de gás vai ter essa energia térmica e também você tem modificações dessa equação e nós vamos ver que de fato a energia a energia cinética média da termodinâmica tem o nome que nós chamamos de U que é a energia energia interna então qual vai ser a função da energia interna? justamente descrever de forma energética como será o estado daquela substância se sólida líquida ou gasosa ou se há uma transição de fase que é a maioria das vezes então não se preocupe nós vamos falar disso com mais detalhes não se preocupe com isso porque nós vamos dar todo o suporte a vocês nesse assunto então na termodinâmica o intuito é aproveitar as energias que os processos gasosos oferecem da maneira mais eficiente possível então o que significa dizer com maior eficiência possível maior eficiência significa dizer maior quantidade de trabalho realizado com a menor quantidade de matéria envolvida na maioria das vezes o que desejamos nos processos é realizar de trabalho em favor de obtenção de uma propriedade mensurável nós falamos dos motores do giro do motor nós falamos de torque então o que é o torque nada mais é do que e uma força aplicada num certo ângulo então quando nós temos o torque na verdade nós temos o que imagine que nós temos aqui uma barra e que eu giro esta barra utilizando uma certa força então a força na qual vai ser gerada quando eu girar esta barra nós chamamos de torque então o torque se distribui por duas grandezas primeiro pela força aplicada segundo pela velocidade angular lembrando que a velocidade angular representa velocidade em torno do próprio eixo então o torque é um tipo de propriedade mensurável que nós queremos extrair da realização do trabalho ou então nós podemos ter não necessariamente uma força uma uma propriedade física tão direta assim eu dei o exemplo do ar-condicionado porque nós temos uma situação que ela é contrária a situação normal quer dizer o calor a temperatura ela decresce naturalmente de maior ponto até chegar no equilíbrio térmico e quando você tem o ar-condicionado você tem um efeito contrário você gera trabalho para remover calor de um ponto de menor de menor temperatura e isso é uma coisa contrária à segunda lei da termodinâmica então se é uma coisa contrária à segunda lei da termodinâmica isso quer dizer que você precisa gastar energia para que isso aconteça porque é uma coisa não natural por isso que o ar-condicionado tem um gasto energético de energia elétrica tão alto porque você está indo contra a natureza você está fazendo um processo que é não espontâneo então essas energias podem estar ao longo de uma combustão como eu falei para vocês da expansão dos gases de queima após a reação do oxigênio com algum combustível e assim por diante como também nós temos a energia de uma reação eletroquímica como é o caso da famosa pilha de denho nós temos cobre na presença de íon zinco e o zinco na verdade o contrário o zinco na presença de íons cobre 2 forma zinco 2 mais com cobre zero e existe um potencial associado a essa reação que é de 1,10 volt quer dizer essa reação eletroquímica é uma reação que envolve transferência de carga e que possui energia associada e essa energia é dada em trabalho elétrico então 1 volt equivale a 1 joule a 1 joule por coulomb exatamente é o trabalho com movimento uma carga de um contra a outro então é 1 joule por coulomb que é 1 volt então nós só podemos ter das reações químicas trabalho e também das reações eletroquímicas também nós temos trabalho a reação inversa é uma reação não espontânea porque é uma reação que vai contra a natureza quer dizer ela é uma reação espontânea no sentido de redução do cobre mas ela é não espontânea no sentido de oxidação do cobre então essa aí é também um estudo termodinâmico bem interessante então nós temos daí desse fato da da revissibilidade dos processos nós temos um processo muito interessante que era a deposição mas deixa isso lá para fisicoquímica B que é onde a gente vai ver isso na eletroquímica então simbora vamos falar de outros conceitos físicos né então a energia que essa capacidade gera trabalho pode ser transferida de duas formas ou de forma ordenada via trabalho realizado sobre a massa ou de forma desordenada como fluxo térmico entre dois locais com diferença de temperatura ou também nós podemos chamar de gradiente de temperatura então nós vamos lembrar lá da nossa física 1 vamos pegar a nossa definição clássica de trabalho que o trabalho é uma integral escalar F ds então lembrando que escalar tem que dizer que eu tenho aqui uma dependência angular do cosseno então não é exatamente um vetor então o vetor considerado é justamente a força e a velocidade que nós podemos aqui decompor da seguinte maneira se nós temos F escalar ds nós podemos dizer que o espaço percorrido pela partícula é o produto entre a velocidade que é um vetor e o tempo que é em escalar então como eu tenho aqui um produto escalar eu posso substituir esse produto escalar por uma formação de trigonometria então nós podemos substituir o produto escalar por um produto de cossenos então o que significa dizer na prática vamos dizer que o movimento da partícula se dá da esquerda para a direita então nós dizemos que esse é o nosso movimento positivo então o que vai acontecer eu aplico uma força com um certo ângulo θ em relação a minha referência no eixo x então aqui é mais x e o que vai acontecer é que existe aqui a formação de um vetor resultante então nós temos que o vetor f é uma composição de dois vetores nós temos aqui esse vetor nós chamamos de fy e o vetor do eixo x de f x então essas componentes somadas pela regra do paralelogramo forma-se o vetor f e como para nós interessa não o eixo do y mas sim o eixo do x nós podemos ignorar absolutamente o eixo y formando para a gente somente fx então qual vai ser a força que nos vai interessar vai ser a componente x que é igual a quem? fd cosseno de θ lembrando no ciclo trigonométrico regra que eu aprendi em 1915 que vale até hoje o cosseno é correndo cosseno de x e o seno é subindo seno de x então quais são os pontos que nós temos no ciclo trigonométrico cosseno de x equivale ao eixo das abscissas então é 1 0 e seno de x das ordenadas 0 1 menos 1 0 0 menos 1 então o ângulo que a gente vai calcular vai estar justamente dentro desse intervalo lembrando que quando a gente calcula o ângulo de vetores ou qualquer ângulo dentro da trigonometria é sempre no sentido anti-horário portanto como será a aplicação de trabalho dentro da termodinâmica então vamos aqui observar esse sistema que nós temos aqui nós temos um pistão nós temos o sistema termodinâmico em questão nós temos aqui o sentido que nós convencionamos como positivo da esquerda para a direita e nós temos aqui o comprimento desse reservatório então o que vai acontecer é que a força aplicada sobre o pistão ela é perpendicular perpendicular a a área do pistão então o que vai acontecer é que nós vamos ter que cosseno de 90 graus é igual a 1 basta lembrar novamente no ciclo trigonométrico nossa vou desarrumar isso aqui muito bem de novo então dentro do ciclo trigonométrico nós temos o seno de x e nós temos aqui o cosseno de x então eu andei 90 graus até aqui então observe que o cosseno de x é 0 e o seno de x é 1 na verdade o cosseno de 90 é 0 porque aqui a 90 graus eu zero o eixo do x então é igual a 1 é isso ou estou enganado? sempre confundo esse negócio mas vamos de novo aqui seno de x cossi x então aqui é 1 0 0 1 menos 1 0 0 e menos 1 na verdade não é 90 é 180 graus sabe por que? porque observe bem na verdade o erro foi meu na verdade não é 90 graus vamos dizer que nós temos aqui a força aplicada nesse sentido então qual o ângulo formado entre a força aplicada e o eixo do x o ângulo formado é justamente 0 graus celsius o 0 graus celsius é de 0 graus porque não há formação de ângulo entre a força e a direção do eixo do x ao contrário do que aconteceria aqui veja que o ângulo teta formado é diferente de 0 portanto ele não pode ser igual a 1 exatamente aqui como a força e a direção do eixo do x são paralelos então qual o ângulo formado entre duas retas paralelas justamente 0 graus então o 0 graus significa dizer que nós estamos começando o giro o ciclo dinamométrico a partir deste ponto então o que vai acontecer deixa eu apagar aqui quando nós calcularmos o trabalho que é igual a integral integral de f fd cosseno de teta deixa eu só lembrar da integral fv então é fv cosseno de teta dl nós vamos considerar que o cosseno de 0 graus celsius é igual a 1 portanto o trabalho vai ser integral de fv dl então o trabalho aqui vai ser correspondente à movimentação do pistão em relação ao comprimento desse mesmo pistão nós vamos ver depois que essa força pode ser correspondente à pressão porque vai existir uma área de contato entre o pistão e o sistema termodinâmico e aí nós vamos converter força em pressão porque força aliás a pressão pressão é igual a força sobre a área isso vai facilitar muito a nossa vida uma vez que nós temos que nós temos que às vezes a força pode ser uma componente diferenciada quer dizer pode ser uma quantidade diferente pode ser que outras formas de força possam atuar mas quando nós dizemos que é uma pressão que ocorre nós já temos aí uma certa normalização da força aplicada porque a força aqui no caso é a força que o gás exerce dentro do recipiente lembre-se que nós vimos lá na teoria cinética dos gases aqui não vai mudar absolutamente nada então pronto o trabalho aqui vai ser gerado justamente no movimento do pistão seja na compressão seja na expansão e quando nós temos o calor como é que ele vai surgir? ele surge através da do fluxo de energia térmica entre dois pontos de diferentes temperaturas então vocês estão vendo aí duas coisas a primeira é a lei de Fourier da quantividade térmica que é menos K vezes DT Dx esse K nós chamamos de condutividade térmica nós chamamos essa derivada DT Dx de gradiente de temperatura para quem for da engenharia existe uma matéria chamada fenômenos de transporte na qual vocês vão estudar formas de transporte de alguns tipos de fenômenos então você tem transporte de calor transporte de momento via viscosidade transporte de cargas elétricas via condutividade iônica e você também tem transferência de matéria via difusão então todas as equações todas essas leis que existem dentro dos fenômenos de transporte são regidos pela mesma equação então você tem um fluxo J de x você tem uma constante de proporcionalidade vezes a derivada da grandeza em questão vou botar aqui um D sei lá um D alfa qualquer em função da distância então é uma equação geral que você pode aplicar na maioria das equações de transporte e aqui não seria diferente nós temos aqui transporte de calor quer dizer a energia térmica está fluindo entre dois pontos diferentes temperaturas então nós temos aí o gradiente de temperatura e a capacidade que uma substância possui em conduzir calor nós chamamos de condutividade térmica portanto substâncias com pouca condutividade térmica são isolantes com alta condutividade térmica são condutores né térmicos então nós falamos agora em termos de energia agora vamos falar em termos de sistema então eu falei para vocês de universo falei sobre umas outras coisas que estão relacionadas a termodinâmica mas nós precisamos também observar quem vai ser o nosso objeto de estudo então nós temos aí nessa gavetinha nós temos o que? o que estiver em azul nós vamos dizer que é o universo universo é tudo aquilo que existe que está ao nosso alcance mas nós não temos nós sozinhos né por isso que existe a ciência para isso nós sozinhos não conseguimos estudar todas as coisas simultaneamente então nós temos sempre que focar no que queremos estudar e esse foco nós chamamos de sistema então o que é o sistema é nada mais do que uma porção do universo em estudo entre o universo e o sistema nós temos aqui uma vizinhança né então essa divisão entre o universo e o sistema nós chamamos de vizinhança entre o universo e o sistema ocorrem os trabalhos né toda aquela coisa termodinâmica ocorre por aqui seja trabalho seja calor seja transferência de massa e assim por diante portanto deixa eu melhorar essa cedilha vizinhança então na vizinhança é que ocorrem as trocas térmicas ou as trocas de calor seja do sistema para o universo ou do universo para o sistema a vizinhança vai intermediar esses dois pontos também nós temos algumas coisas a tratar em relação ao sistema nós temos um sistema que é chamado de isolado e isolado quando não há sem trocas térmicas ou de matéria o que significa dizer isso? eu não posso num sistema isolado permitir entrada ou saída de calor ou entrada ou saída de matéria ou seja não posso adicionar massa nem posso remover massa nem posso adicionar calor nem posso remover calor um exemplo é uma garrafa térmica uma garrafa térmica idealmente isolada é justamente um sistema termodinâmico isolado porque não permite nem troca de calor ou seja o calor que está dentro da garrafa não vai para a vizinhança e vice-versa e também não posso adicionar nem nem adicionar matéria nem retirar matéria porque vai estar também isolado um outro tipo de sistema que é o mais comum que utilizaremos é o sistema fechado que é o sistema que permite trocas térmicas sem trocas de matéria um exemplo posso falar para vocês um exemplo recente é justamente o que aconteceu no Distrito Federal quando as vacinas da Janssen foram absolutamente congeladas elas vieram seladas dos Estados Unidos mas por um condensamento errado houve um congelamento então houve uma temperatura muito mais baixa do que ela deveria estar então um vidrinho uma ampola de uma vacina é certamente um sistema fechado não permite trocas térmicas enquanto estiver selado mas perdão não permite trocas de massa ou de matéria enquanto fechado mas permite trocas térmicas pela vizinhança e o sistema aberto é justamente é justamente o sistema inverso ao sistema isolado ou seja ele permite permite trocas térmicas e de deixa eu mudar a cor e de massa então nós temos basicamente na termodinâmica os sistemas isolados os sistemas fechados e os sistemas abertos qual o foco do sistema termodinâmico que a gente vai estudar são os sistemas fechados qual o problema do sistema aberto porque ele é um sistema não linear quer dizer o produto de grandeza não gera uma outra grandeza linear de forma nenhuma você tem não sei se você já fizeram a geolinear mas quando nós temos um sistema não linear sempre quer dizer que nós temos aí duas grandezas variando simultaneamente no caso da termodinâmica que interessa que nosso sistema seja linear que é o caso do sistema fechado a gente pode estudar termodinâmica de sistemas isolados claro que pode mas só que é um sistema muito mais restrito porque nenhuma grandeza vai ser linear então vai ser um sistema muito mais de um termo talvez ideal um sistema idealmente existente do que um sistema realista como é o caso do sistema fechado então qual vai ser o nosso foco daqui para adiante vai ser nos sistemas isolados e fechados isolados vocês vão perceber por conta da primeira lei da lei zero da termodinâmica que é melhor dizer certo muito bem falando sobre as unidades que nós temos dentro da termodinâmica nós vamos sempre utilizar o sistema SI preferencialmente que é o sistema MKS então nós vamos utilizar pressão em Pascal temperatura em Kelvin melhor dizendo e volume em metros cúbicos e em que é o nome de mols sempre em mol por que isso opa desculpa gente por que isso porque quando nós tratamos o sistema internacional nós precisamos ter coerência de unidades e vocês vão ver que existe o R que nós já vimos que é a constante universal dos gases que a gente viu que pode ser 0,082 atm litro por mol Kelvin ou é que nós que atm litro não são unidades SI mas o R também pode ser dado como 8,31 joule mol Kelvin que são unidades SI portanto a mesma atenção que eu pedi de vocês lá na parte dos gases eu peço também aqui na termodinâmica então tenham cuidado então o que significa então uma unidade de energia de ouro significa dizer o que? O produto entre 1 newton por metro ou seja 1 kg por metro por segundo ao quadrado então o que significa dizer? 1 newton significa dizer que estou acelerando uma massa de 1 kg a 1 m por segundo ao quadrado então quando nós temos 1 newton nós estamos fazendo essa associação quando nós temos 1 newton nós temos uma aceleração de 1 m por segundo ao quadrado sobre um objeto de 1 kg e aí o que vai acontecer quando nós temos 1 pascal significa dizer 1 newton por é o pascal é pressão né? então o que nós temos de pressão aliás? pressão é igual a força sobre área então nós temos newton dividido pela área metro quadrado quadrado utilizando as unidades da SI mas quanto é o newton? o newton é 1 kg por metro por segundo ao quadrado dividido por metro quadrado então afinal das contas a pressão em pascal que é o que nos interessa vai ter 1 kg por metro por segundo ao quadrado que por sua vez tem a unidade de pressão mas não é perdão unidade de força mas não é força certo? apesar de ter a mesma unidade pascal não significa dizer força certo? então são coisas completamente diferentes e a unidade ela é simplesmente uma coincidência entre essas duas coisas tá bom? então quando nós temos pressão em pascal força em newtons tá? então são coisas completamente diferentes entre si uma outra coisa também que vai interessar pra nós dentro da termodinâmica é justamente os tipos de processo nós temos dois processos que é o de compressão e de expansão compressão é quando a variação de volume de recipiente contendo gás ela é negativa expansão é justamente a contrária quando a variação de volume de um gás é positiva então nós temos que nós temos duas situações né uma variação que é o que? V2 menos V1 então nós temos duas situações quando nós temos uma compressão delta V menor do que zero então significa o que? que V2 menos V1 é menor que zero que por sua vez V2 é menor que V1 então nós temos uma compressão e quando há uma expansão quando delta V for maior do que zero ou seja V2 menos V1 for maior que zero portanto V2 é maior que V1 então delta V negativo nós chamamos de compressão e delta V positivo nós chamamos de expansão certo? e também nós estamos falando aqui dos processos em termos de volume mas também nós temos alguns tipos de processos em termos de não variação das grandezas termodinâmicas como por exemplo isotérmico ocorre quando o processo ocorre a temperatura constante nós já vimos isso na lei de Boyle isobárico quando a pressão for constante nós vimos isso na lei de Guilu-Sac pressão constante não é lei de Charles lei de Charles e agora sim isocórico quando ocorre o volume constante que é a lei de Guilu-Sac então veja que nós temos aqui nada de novo nós já vimos o que é um processo isotérmico pela lei de Boyle o processo isobárico quando nós vimos a lei de Charles nós vimos o que é um processo isocórico quando nós vimos a lei de Guilu-Sac importante dizer que os processos que nós estudarmos dentro da termodinâmica são processos ideais são processos que nós chamamos de reversíveis então o que é significa dizer isso significa dizer que nós temos quando nós temos um processo termodinâmico independentemente da sua natureza a gente consegue voltar para o seu estado inicial então para que isso aconteça precisamos que esses processos termodinâmicos ocorram em pequenas etapas ou seja etapas minúsculas ou como o pessoal da matemática gosta de falar processos que são infinitesimais eu particularmente não gosto desse tempo porque não tem nada a ver com a realidade mas beleza né então nós temos em processos infinitesimais nós temos aí os processos termodinâmicos em pequenas etapas então por que isso ocorre porque nós temos também um problema da própria do próprio cálculo da termodinâmica porque observe veja que nós temos aqui um diagrama pressão volume então nós temos aqui uma isotérmica toda isotérmica se a gente considerar um gás ideal possui o que P igual a 1 sobre V e nós temos um problema sério porque nós vamos ver mais adiante que o trabalho é integral de P dV em certas situações você não consegue fazer o cálculo de uma integral por exemplo no caso do volume então substituindo do P o que nós temos? trabalho é igual a integral de dV sobre V mas quais serão os limites de integração não pode ser zero porque a integral de LN de X que é justamente a integral de dV sobre V ela não é definida em X igual a zero porque quando nós temos LN de um número zero nós estamos em uma indeterminação matemática então o que acontece ou você utiliza métodos que são numéricos você utiliza aproximações numéricas dentro do cálculo diferencial ou você faz o que? cálculos pequenininhos cálculos de área pequenos que você sabe que é uma região definida e aí o que acontece quando você faz N divisões de área dentro do sistema nesse gráfico você consegue fazer justamente isso você calcula com uma certa exatidão a curva abaixo da área abaixo da curva de um isotermo então nós temos dentro do cálculo diferencial essas limitações porque as integrais que nós vamos utilizar aqui são integrais do tipo analíticas então as integrais que nós vamos calcular são sempre integrais analíticas quer dizer são soluções exatas portanto quando nós fizemos quando nós fizermos melhor dizendo as soluções das integrais nós vamos sempre ter um valor exato ainda que tenhamos uma constante de integração a gente consegue fazer uma a gente consegue fazer via via condições de contorno a gente consegue superar e substituir essas grandezas essas constantes de integração então dito isso vamos falar sobre a lei zero da termodinâmica o que de fato nós temos dentro da lei zero da termodinâmica né então vamos supor primeiramente um sistema isolado nós já vimos que um sistema isolado não permite troca de massa nem de calor nem trocas térmicas e temos aqui três objetos dentro desse sistema isolado AB e C então são objetos diferentes com diferentes temperaturas então nós temos que na condição de A e B A e B estão com a mesma temperatura então estão no equilíbrio térmico então vamos considerar que um objeto TC está aqui esse bichinho vermelho aqui embaixo possui uma temperatura diferente de A e de B que se aproxime desses dois objetos então o que vai acontecer é que em estando em contato com essas duas substâncias diferentes vai haver um equilíbrio térmico mais uma vez nós temos aqui TC de cor vermelha mais quente quando interage termicamente com os dois objetos ele atinge também o equilíbrio térmico em C então o que é que nós podemos concluir da lei zero da termodinâmica nós concluímos que existe um equilíbrio térmico formado a partir de um objeto que não esteja necessariamente em equilíbrio térmico então o equilíbrio térmico é restabelecido automaticamente ainda pela presença de um objeto C diferente de A e B e que não esteja em equilíbrio térmico então nós temos aí uma coisa chamada de transitividade de temperatura então a transitividade de temperatura entre os corpos mostra que o equilíbrio térmico é restabelecido dentro do sistema então qual a conclusão que nós tiramos da lei zero da termodinâmica que o equilíbrio térmico ocorre quando de fato os objetos estão com a mesma temperatura então se eu tiver dois objetos em equilíbrio térmico a inserção de um terceiro objeto com temperatura diferente permite que haja o restabelecimento do equilíbrio térmico entre A e B e C começa a participar desse mesmo equilíbrio térmico porém a lei zero fala que existe um equilíbrio térmico entre objetos mas não fala como o equilíbrio térmico é atingido que vai ser respondido pela primeira lei da termodinâmica então o que é que nós podemos falar sobre o que de fato existe na lei zero da termodinâmica como nós temos temperatura envolvida nesse processo nós temos que a quantidade de calor vai fluir de um ponto para outro então nós teremos aqui o fluxo térmico o que é responsável pelo fluxo térmico é justamente o que nós já falamos que é o gradiente de temperatura portanto como eu já falei anteriormente para vocês haverá um fluxo um trânsito de energia térmica entre dois pontos via gradiente de temperatura o que não é considerado pela lei zero da termodinâmica então o que acontece na verdade é um fluxo de energia térmica entre A e B é por isso que nós temos o equilíbrio térmico via lei zero da termodinâmica então quem vai responder a natureza do equilíbrio térmico vai ser a primeira lei da termodinâmica e consequentemente o que causa de fato esse fluxo térmico é justamente uma quantidade que nós chamamos de calor que é dependente da condutividade térmica que eu já falei para vocês certo? muito bem já falei demais por hoje eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida algum questionamento em relação a isso que nós falamos agora então você já sabe né se vocês tiverem alguma dúvida se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da matéria vocês podem mandar e-mail para mim podem conversar que a gente vai ajudar vocês sem problema tá? se vocês quiserem também interagir lá no mural do nosso clérum do nosso clérum também fique à vontade tá? portanto meus jovens na aula que vem nós vamos falar sobre a primeira lei da termodinâmica nós vamos falar sobre trabalho energia interna e calor e quais são os processos que envolvem a primeira lei então nós vamos observar que a primeira lei da termodinâmica é uma lei que se trata da é uma lei que trata da da energia do universo em sendo constante e que ela se converte ou em trabalho ou em calor então em resumo essa é a primeira lei da termodinâmica tá? então eu vou aqui interromper a nossa gravação